Bom dia, meus queridos! Manhã fria, o frio tá apertando cada dia, mas o inverno vem chegando aí o mês que vem. E hoje a gente tem uma aula muito importante, eu daqui da minha casa, vocês aí, da casa de vocês, não vamos perder ciências. Então vejam lá comigo, 12 de maio, terça-feira, segundo e terceiro horário, e vamos falar de que? Métodos contraceptivos, então prestem atenção nessa aula que é muito importante, muitas informações bacanas. O que basicamente é essa aula? Métodos como prevenir a gravidez, aquela gravidez indesejada que nós já falamos em outro capítulo aqui do livro. E hoje nós vamos tratar sobre esse assunto. Vocês vão ver que tem vários métodos, a gente recomenda alguns, outros, né? No entanto, a gente vai falar da eficácia desses métodos, como utilizá-los, a forma como utilizá-los, então não se supriendo essa aula de hoje, trouxeram algumas coisas que vocês nunca imaginaram professor de ciências fazendo. Porém, a gente vai aprender muita coisa legal e tenho certeza que vocês vão sair daqui muito conscientes com essa informação para passar adiante, usando para vocês, para a vida de vocês, como também para informar colegas que talvez não tenham oportunidade de ter esse conhecimento que vocês estão tendo hoje nessa manhã. Então, nós já estamos chegando na nossa aula 15, comigo, aí, turma do oitavo ano, que tá show de bola na participação das aulas, gostamos muito da turminha do oitavo ano aqui nas nossas videoaulas e chat de discussão, um grau de maturidade, pelo menos na maioria da turma, sobre esse assunto que traz muitas piadinhas, meninos, principalmente não tem muita maturidade e tal, mas a turma do oitavo ano tá bacana, viu? Uma das poucas turmas que estão mostrando aí maturidade para esse assunto. Tô gostando de ver. Galera, e logo aí, de cara, a gente já se depara no início do capítulo 5, que tá lá na página 58, pra quem tiver convite, quiser ir foliar e acompanhar, né? Com vários métodos contraceptivos, olha só, alguns na forma de comprimidos, né? Outros na forma de ampulas, alguns injetáveis, por injeção, os tradicionais, a camisinha, né? E hoje a gente vai falar deles. Então, o que são métodos contraceptivos? Concepção, né? É o mesmo que gravidez. Então, é contra que evita a concepção, que evita a gravidez, ok? Tem métodos simples, que não precisa tomar nada, nenhum hormônio, nem pílula, é só mesmo comportamental, já já a gente vai entender. E outros, tem que fazer uso de substâncias hormonais, né? Pílulas, ou então líquidos injetáveis. Então, observando essa imagem, bora, tirando a mão lá do capítulo, né? A gente vê vários aqui. Então, não existe um método correto, tá galera? Um único método capaz e mais eficiente. Mas existem alguns que a gente recomenda mais, porque tem vantagens maiores sobre outros, que podem ser falhos, inclusive. Então, será que qualquer pessoa pode utilizar? Será que é fácil ter acesso a todos esses métodos aqui? Será que são gratuitos, caros? Existem métodos contraceptivos que fazem mal à saúde? Será? O que a pessoa deve fazer para decidir qual é o melhor método para ela usar? Seja um homem, seja uma mulher, seja um casal, né? Então, a gente vai tentar responder a essas perguntas com essa aula de hoje. Com essas duas nossas aulas de hoje. Então, vamos vir lá. Evitando uma gravidez indesejada. Então, esse método, como o nome diz, contraceptivo, ele evita gravidez, né? Às vezes a mulher já tem muitos filhos, não pode ter condições de ter outro, aí faz o uso desses métodos. Às vezes, por questão de saúde da própria mulher, porque o médico não recomenda ela ter filho, né? Então, ela pode utilizar alguns desses métodos por ter pressão alta, por ter complicações por parto. Então, talvez ela também tenha que fazer uso de algum método, ou porque não quer ter mesmo. Opção. Casa, vive com o marido, tem a relação sexual, mas sempre evita a gravidez. Não quer ter filho. Então, olha só. Para assumir responsabilidade de ter e criar filhos, todavia, são necessários, além de muita maturidade, condições adequadas para o crescimento e desenvolvimento da criança. Nossa, filho é caro. Então, principalmente condição financeira, psicológica dos pais para cuidar dessa criança. A gente já viu lá no capítulo de gravidez indesejada, que não é só colocar uma criança no mundo. Não é tão fácil, infelizmente. Muitas pessoas, vamos dizer aí, responsáveis, não pensam assim antes de colocar filhos no mundo. E muitas vezes, tem as informações, sabe o que são os métodos contraceptivos, sabe usar, e mesmo assim, na hora da, não utiliza. Resultado, filhos. E depois, esses filhos acabam sendo criados da maneira correta e podem virar marginais, problemas sociais, enfim. Só para vocês terem a gravidade do assunto que nós estamos tratando. Em geral, a responsabilidade da escolha do mundo contraceptivo cai sobre as mulheres, mas não deveria. Homens também são responsáveis, porque a mulher não faz filho sozinha. Então, os homens também têm que andar com o preservativo no bolso, não é só a mulher. E não só o preservativo, mas um outro método. E, enfim. Porém, é fundamental que o homem participe ativamente da decisão. E também faça o uso de contraceptivo masculino, preservativo. Que é fácil de carregar na carteira, no bolso, e não vai matar nenhum homem por usar. Os casais que optam por evitar a violência devem buscar a orientação de um médico, que os aconselhará sobre o uso de um método mais contraceptivo, de um método mais eficaz. Então, assim, às vezes não quer utilizar a camisinha, quer usar um outro método. Então, procura o médico. No caso do uso da camisinha, não precisa do médico. Mas se ele quiser... Porque tem homens que dizem que o prazer sexual não é igual, usando a camisinha, que isso atrapalha e tal. Então, eles podem buscar outros tipos de métodos. E aí, recomenda-se que eles vão ao médico. Para poder pesquisar qual método seria mais indicado, se a mulher vai se adaptar ao método. Não existe um método mais adequado que o outro. A gente falou isso. Cada um deles tem suas características que envolvem vantagens e desvantagens. Então, não vai ter um método 100%. Tem alguns melhores, alguns mais indicados, mas vai depender de cada homem, de cada mulher, enfim. Então, nem sempre é fácil fazer a escolha de qual método a gente vai utilizar. O importante é fazer o método em uso de, pelo menos, um. Os principais métodos contraceptivos, eles estão classificados no quadro abaixo. Arrumbarei comigo. A gente classifica esses métodos já com o tipo. Então, a gente tem naturais de abstinência ou comportamentais. Naturais, não precisa de usar nada, nenhuma substância, nenhum produto, nenhum equipamento. De abstinência ou comportamentais, depende do homem ou da mulher, através de alguma atitude. Barrega. Então, usa-se alguma coisa que impede que ocorra a fecundação. Ou seja, que o esperfatozólico não chegue até o vovó. Então, eles podem ser a camisinha masculina, a camisinha feminina, o diafragma e espermicidas. Os espermicidas são substâncias que matam os espermatozólicos. Então, aqui a gente tem o diafragma, eu vou explicar o que é. O anel vaginal, a camisinha masculina, a camisinha feminina, adesivos e pílulas contraceptivas. O que a gente vai falar deles agora são os hormonais. Pílulas injetáveis, implantes, adesivos e anel. Esses hormônios colocados em comprimido, aplicados, eles impedem a ovulação da mulher. Então, se não tem ovulação, não tem ovócio. O espermatozólico pode chegar lá no útero, procurar o ovócio, que ele não acha. Logo, não tem gravidez. E alguns vão impedir que o espermatozólico chegue até o ovócio. Alguma barreira dele. E temos também os ultrainterinos, como esse aqui, que é o DIU, que significa dispositivo intrauterino. Assim, vamos falar dele, talvez não na aula de hoje, mas em uma próxima. Não vai dar tempo. O assunto é longo. Vamos lá, galera. Esse é muito importante. Métodos naturais de abstinências ou comportamentais. Então, esses métodos, eles são considerados, eles consideram o período fértil da mulher. O que é o período fértil da mulher? O período que ela está liberando o ovócio, que é o período mais provável dela engravidar. Então, se ela está liberando o ovócio, se o ovócio está caindo no útero, indo ao caminho do útero, a qualquer momento ele pode encontrar o espermatozólico, se houver o ato sexual. E aí a mulher, obviamente, se encontrar o ovócio e encontrar o espermatozólico, vai haver zigoto, vai haver embrião e gravidez. Então, ele consiste nesse período fértil, em saber quando a mulher está no período fértil. Quais são as vantagens desses métodos? As vantagens, obviamente, é porque eles não usam nenhum tipo de substância para prejudicar o corpo da mulher e usam o próprio corpo, conhecimento do próprio corpo. São gratuitos, não causam problemas à saúde. Ou seja, não tem efeitos colaterais porque não usa substância, não usa nada, não usa sinergia, nada. Muito simples. Só que há desvantagens, e as desvantagens são maiores que as desvantagens. Então, vamos ver aqui. Por um lado, necessita de muita disciplina, responsabilidade de ambos os parceiros, períodos de abstinência sexual e tempo de observação do próprio corpo. Então, a mulher tem que acompanhar direitinho o ciclo menstrual, se ele é regular, tem que fazer abstinência no período que ela está fértil, ela não pode fazer relação sem uso de nada de preservativo. Então, se ela resolver não usar preservativo, só usar o método natural, vai ter os períodos que ela não vai poder fazer relação sexual. E ela vai saber disso acompanhando a risca do seu corpo, o seu ciclo menstrual. Então, a mulher sabe quando vem a menstruação, quando ela aprovar, a gente vai aprender como que calcule o período fértil, né? Outra desvantagem, eles apresentam um índice de fracasso elevado, pois é muito comum ocorrer alterações no ciclo menstrual em funções de variações hormonais, de doenças, de fatores psicológicos, como o estresse. Então, por mais que a mulher sabe que o ciclo menstrual dela não falha, às vezes algum problema externo pode interferir no físico da mulher. E aí, a ovulação era para vir um dia, vem no outro, ela estava crente que naquele dia ela não estava ovulando e, de repente, estava. E aí, engravidou. Então, por isso, fracasso, às vezes, desse método. O ciclo menstrual pode ser irregular, principalmente no início da puberdade. Nas meninas mais jovens, dificultando ainda mais a determinação do período fértil. Então, não é tão fácil descobrir esse período fértil no início da adolescência. Felizmente, é esse período que as meninas fazem meio-sexo. Muitas, ainda bem, não estão ainda na vida sexual ativa. Elas vão ter a vida sexual ativa, a maioria, na fase adulta. Ou um pouco antes do adulto, mas não 13, 14 anos. Bom, embora isso seja muito relativo, tá, pessoal? Tabelinha ou método do calendário? Então, meninas, prestem muita atenção, principalmente meninas, para conhecer esse método e saber como vocês podem calcular o período fértil de vocês. E meninos, aprendam também. Quando vocês vierem ter namoradas, esposas, né? Então, vocês vão poder também ter esse conhecimento. E, às vezes, levar até para uma irmã, para uma prima, para a mãe, enfim. Conhecimento nunca é perdido, nunca é demais. Então, antes de utilizar esse método, a mulher tem que anotar rigorosamente, numa folhinha do calendário, né? O ciclo dela, menstrual. Saber quando vem a ovulação, o TPM, as cólicas, tudo. Literalmente, pegar a folhinha do calendário e marcar lá. Tem até uma música muito famosa. Como que chama a banda? Eu não vou lembrar. Fala assim, meu namoro é na folhinha, mulher de fases. Por quê? Meu namoro é a risca ali na folhinha, né? Então, ele está falando de uma mulher temperamental, tem TPM na música e tal. Mas isso que significa namoro na folhinha. Por quê? A gente está falando da tabelinha, né? Estabelece uma tabela, pega o calendário e fazemos uma tabela lá, marcando o dia da ovulação e tal. Então, vamos considerar, já que a maioria das mulheres tem um ciclo menstrual em torno de 28 dias, vamos considerar, então, esse ciclo menstrual. Então, funciona só. Se o ciclo menstrual é de 28 dias, na metade desse ciclo, ou seja, daqui o primeiro dia do ciclo, daqui o 28º dia do ciclo, na metade do 14º dia, a mulher vai estar provavelmente liberando o ovócito. Então, vai ter a ovulação. Então, na metade do ciclo, a ovulação. Porém, todavia, há algumas coisas a considerar. O ovócito, ele pode demorar alguns dias para percorrer a tuba uterina. Às vezes a tuba está entupida, com alguma infecção, ele vai ter mais dificuldade de passar pela tuba. E ele só é viável para a fecundação por 24 horas após a ovulação. Então, se o ovócito liberou esse ovócito, 24 horas depois os espermatozoides têm que encontrar com ele. Passou de 24 horas, o ovó começa a degenerar e desaparece. Outra coisa, os espermatozoides do corpo da mulher, eles podem viver até 3 dias no interior do sistema genital feminino. Então, vamos pensar comigo. Vamos supor que o homem teve relação sexual com a mulher, a mulher não tinha ovulado, não estava ovulado, não ovulou. No 14º dia, certo dia. Aí, os espermatozoides ficavam lá no corpo da mulher, porque eles podem ficar 3 dias. Um dia depois, o ovulo foi liberado. A mulher não fez relação sexual nesse dia, mas o esperma ainda estava no corpo da mulher e tinha o espermatozoide. Aí, fecundou a mulher. Fica grata. Por isso, então, levando em consideração esses 3 dias que o espermatozoide pode sobreviver no organismo da mulher, a gente vai contar 3 dias antes e 3 dias depois da ovulação, pra gente fazer uma margem de erro do período fértil. Então, olha só, meus amigos, 3 dias antes, né, seria aqui o décimo primeiro, ou seja, 12, o décimo primeiro, o décimo segundo e o décimo terceiro. E 3 dias depois, o décimo quinto, o décimo sexto e o décimo sétimo dia. Então, o período fértil dessa mulher, ele vai do décimo primeiro ao décimo sétimo dia. Por quê? Porque você considera o meio da ovulação, que é o décimo quarto, 3 dias antes e 3 dias depois. Por que você considera 3 dias antes e 3 dias depois? Por causa desse tempo de vida do espermatozoide no corpo feminino, ok? Então, tem essa margem de erro. E também por quê? Pode ser que atrasa um dia, anteciple um dia, ovulação. Então, obedecendo essa margem de erro, a gente não erra. Pra mostrar bonitinho como que funciona isso aqui, olha como que eu sou legal. Fiz um calendário do mês de maio de 2020, né, tá aí, nossa terça-feira, dia 12. E vamos imaginar que uma menina da sala de vocês, ou qualquer uma outra, ela menstruou aqui no dia 12, tá? Então, a próxima menstruação dela só vai vindo daqui a 28 dias. Vamos considerar, então, o ciclo de 28 dias, ok? E se o ciclo tiver 30 ou 32 dias? Não interessa. Você sempre vai pegar a metade do ciclo. Então, por exemplo, se o ciclo menstrual da menina é 30 dias, o dia da ovulação vai ser que o décimo quinto. Aí, obviamente, o período fértil vai mudar. 3 dias antes, 3 dias depois. 3 dias antes da artigo 12, 3 dias depois da artigo 18. Então, o período fértil é esse. Se for 32 dias, mesma coisa. O 16 é o dia da ovulação. 3 dias antes, 3 dias depois. Todo esse período é o período fértil. Então, acompanhem comigo. A menina ovulou no dia 12. Então, daqui a 28 dias, ela ovula de novo. Ou seja, na metade desses dias, ou seja, 14 dias a partir do dia 12, ela vai estar liberando o quê? O ovulo. Então, se eu contar 12 de 12 mais 14, eu vou parar em que dia? Olha a matemática aí. Dia 26. Então, aqui seria o dia mais provável dela liberar o ovulo. Só que eu posso contar que seja exatamente no dia 26. Não, 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 não. Pode ser 3 dias antes, 3 dias depois. Então, vamos marcar o período fértil dessa menina. O dia 23, o dia 24 e o dia 25. 3 dias antes. 3 dias depois, o dia 27, o dia 28 e o dia 29. Então, meninos e meninas, todos do oitavo ano. Esse período que começa no dia 23 até o dia 29, a menina ou mulher não deve fazer relação sexual sem uso de preservativo ou qualquer método contraceptivo. Se ela não quiser fazer nenhum método, nem tomar nada, usar camisina, nem nada, então ela tem que fazer a abstinência. Não pode ter relação sexual nesse período. Ok? Ela só pode confiar nisso se o ciclo dela é extremamente regular. Se ela não apresenta nenhuma doença, se ela não é estressada, tá? Aí, ok. Funciona. Então, do dia 23 até o dia 29, nada de sexo, nada de relações sexuais. Se, do contrário, ela deseja engravidar, por exemplo, uma mulher casou, quer ter filho, então ela calcula o período melhor para ela fazer a relação sem uso de preservativos. E aí, exatamente nesse período, ela tem grande chance de engravidar. Ficou claro o período fértil? É importante saber calcular, tá? Vamos para outros métodos. Tem um método que mede a temperatura do corpo da mulher. Nesse método, a mulher vai medir e anotar diariamente a sua temperatura basal. O que é a temperatura basal? A temperatura do corpo, quando você acorda e antes de qualquer atividade física, ou seja, a temperatura do seu corpo normal, que varia entre 36,5 a 37. Ok? Você não pode estar fazendo atividade física, porque pode ter um aumento de meio grau e tal. Ela oscila, então essa temperatura oscila entre 37,6 e meio, diminuindo cerca de meio grau do dia da ovulação, então caiba 36 do dia da ovulação, isso é bem interessante, e sobe 0,3 graus nos dias seguintes, né? Nos dias seguintes à ovulação. Então, nesses três dias depois, por exemplo, que ela ovulou, sobe um pouquinho. Então, isso permite a gente construir um gráfico, mostrando que a temperatura está normal, depois a temperatura vai abaixar, né? Então, de 36,5 ela vai para 36 e depois ela volta a subir, passando do normal, vai para 36, 37,2, por aí. Então, vejam bem. Antes de começar a utilizar esse método, a mulher precisa fazer essas medições todos os dias e vários meses, para ver se não variam, por exemplo, de março para abril, de abril para maio, não é tão confiável se dá trabalho, né? Imagina, todos os dias, vai lá, mete temperatura e vai fazendo um gráfico. De tal, temperatura, de tal e por aí vai. Esse período é necessário para a mulher, que a mulher conheça seu padrão de variação de temperatura basal, que após o estabelecimento, poderá ser usado para estimular o período fértil. Então, ela só vai fazer isso se ela realmente conhecer a temperatura do corpo dela. Olha o gráfico como fica. Deixa eu sair daqui e vir para aqui. Então, aqui a gente tem as temperaturas, aqui essa reta de temperatura, e essa reta aqui dos dias. Nós estamos considerando o ciclo de 28 dias. Notem que aqui o 14º dia, o meio, que indica o quê? Indica a ovulação. Lembra que a gente falou lá que a temperatura cai para 36? Então, no 36,5. Então, está em normal, normal, variando alguns décimos e tal, mas em torno do 36,5. Mas, de repente, quando vai chegando no dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, de repente, quando vai aproximando o dia 14, que é a ovulação, décimo quarto dia, a temperatura cai significativamente. De 36,5 cai para 36. E aí, o que acontece? Depois ela começa a subir muito. Vai lá para os 37,2. Se é 36,5, ela pode subir até 0,8. Então, ela pode chegar a 37,3. Aqui, três dias depois. Observe. 15, 17, 18, mais ou menos. Pode subir muito. E aí, depois, ela cai. Então, esse período aqui, que compreende a queda da temperatura até o auge da temperatura, ou seja, esse período aqui, é o período fértil. É o período que a mulher pode engravidar. Então, se a mulher conhecer o corpo dela, conseguir fazer esse gráfico aí, ela sabe exatamente os períodos, os dias que a temperatura do corpo dela sobe, o dia que a temperatura do corpo dela abaixa mais. Então, nesse período, não recomenda o sexo sem o uso de contraceptivos. A mulher também pode observar o muco do canal vaginal. Então, o canal vaginal secreta um muco. Parece um líquido viscoso, tipo uma clara de ovo. Esse muco, ele fica muito mais viscoso quando a mulher está no período fértil. Quando ela não está no período fértil, ele é mais líquido. Quando ela está no período fértil, quando ela não está no período fértil, ele é mais líquido. Quando ela está no período fértil, ele parece uma cola pastosa. Então, olha só como que... Esse método aqui também é chamado de bilis, ou método cervical. Então, a mulher vai conhecer o muco vaginal. Com o dedo, ela vai tocar o canal vaginal, vai tirar esse muco e vai sentir esse muco. Se ele está mais pegajoso ou se ele está mais líquido. Mais líquido, não tem problema. A mulher não corre o risco de engravidar. Mais viscoso, a mulher corre um sério risco de engravidar, porque ela está no período fértil. O fato de ele estar viscoso indica que ela está no período fértil. Então, olha só, gente. Se a mulher não tiver o período fértil, ou seja, se ela tiver um período infértil, ou seja, período que ela não engravida, quando ela pegar o muco, fazer esse aqui, esticar, esticar, ele rebenta, faz assim, solta, fica uma gota de um dedo, outra gota de outro dedo. Igual mostra aqui a foto. Agora, olha o que acontece quando a mulher está no período fértil. O líquido fica muito mais viscoso e ele cola, ele fica como um elástico. Então, ele não se solta, porque ele está mais grudento. Então, ele garra. Então, esse é o muco da vagina, do canal vaginal. Período fértil, período não fértil. Não estou entendendo, né? No período fértil, ele está mais líquido e solta fácil. No período fértil, no período infértil, ele está mais líquido e solta fácil. No período fértil, que a mulher pode engravidar, se a mulher faz isso aqui com o dedo, ele não solta, ele fica colado entre os dedos, mais viscoso, tipo uma cola mesmo. Então, ele vai apresentar aí uma, ele vai mudar de consistência por causa do período de fertilidade da mulher, no período que ela pode engravidar. Isso é por causa de questões hormonais. Esses hormônios fazem produzir esse muco mais consistente. A partir da produção, o muco vai mudando de consistência com o passar dos dias, tornando-se mais elástico. Depois, ele volta ao normal. Quando acabar a ovulação, ele volta a ficar mais líquido. Não se deve ter relações sexuais no dia que ele aparece, que aparece o muco até o quarto dia após o muco atingir seu máximo de elasticidade. Então, o muco está muito denso, vamos dizer assim, muito grudento. Então, você conta quatro dias depois desse dia que ele está mais grudento e aí é o período que a mulher não pode ter a relação sexual. No quinto dia, no caso, ela já poderia ter que o muco já vai estar mais líquido. Métodos de barreiras. Esses, sim, são mais conhecidos e também estão entre os mais eficientes. Acompanhem comigo que esses, com certeza, vocês conhecem. Os métodos de barreira são considerados bastante seguros com índice de fracasso de 3 a 15%. Os naturais, o fracasso deles podem ir a 30%, 25%, muito alto, quando comparado com esse aqui. que só acontece em casos de estourar a camisinha, do material não ser aprovado pelo imetro, não passar dos testes, enfim. Ou de não saber usar, colocar no órgão genital, no caso. Colocar da maneira errada. Por isso é importante a gente aprender. Então, olha só. Vamos conhecer eles. Camisinha masculina. Tem aqui uma camisinha masculina, sempre é uma com uma, né? E quando meninos começarem, então, a atividade sexual, é importantíssimo. Meninas, muitas carregam na bolsa, meninos também. Galera, também conhecida como camisa de menos, é um dos métodos mais seguros. E além de evitar gravidez, ele evita doenças infecciosas transmissíveis, ou doenças de infecções sexuais transmissíveis, né? Que são chamadas de ISPs ou DSPs, doenças sexualmente transmissíveis, ou infecções sexualmente transmissíveis. A questão é fácil. A primeira providência importante é verificar a data de validade e a presença do selo do imetro. Então, olha. Aqui, a validade dessa camisinha aqui é 6 de 2021. Não sei se vai dar para vocês... Acho que não vai dar para vocês verem, não. Mas é 6 de 2021. Então, ok. E o símbolo do imetro, que está aqui. Aqui em cima. Talvez vai ficar mais fácil para vocês verem. O símbolo do imetro é esse símbolo aqui. Esse I aqui. Então, essa camisinha está ok. Ela está na data, ok, e no... E ela é validada pelo imetro. Galera, então acompanha comigo agora. A gente vai aprender a fazer o uso da camisinha, tá? Como que é feito da maneira correta. Deve-se abrir a embalagem com cuidado. Então, não se abre com os dentes, não se corta com a tesoura, porque você pode perfurar. O plástico dela que em volta é um plástico que dá para rasgar tranquilo com os dedos, ó. Não precisa fazer muito esforço. Então, abre o embalagem de forma que você não pegou o preservativo. O preservativo está aqui no seu interior. Geralmente, ele vem com lubrificante. Aí, aqui, ó. Mostrando aí o símbolo do imetro. Aqui, né? O símbolo do imetro. Como que é feito, como que é colocado esse preservativo no homem, no caso? Então, é importante. Certificar. Você tira a camisinha da embalagem, certifica se ela não está rasgada, se ela não tem nem no furo. Essa aqui, por exemplo, está ok. E aí, depois disso, a camisinha deve ser colocada somente no pênis erécto. Não pode ser colocada no pênis que não esteja erécto. Aqui, eu não vou ter um pênis erécto, obviamente. Eu vou usar uma banana, tá? Para simular. Então, como ela é feia? Como que é colocada? Geralmente, ela é colocada assim, né? Essa entrada da camisinha, ela é colocada aqui. E, vai deslizando, ó. A camisinha, eu não importo, genital masculino. Ok? Então, é assim que é colocada a camisinha. Aqui, na ponta, fica um pouco, como eu estou mostrando aqui, de espaço, mas não pode ficar ar. Observe que na minha não tem ar, tá? Mas tem um espaçozinho, ó. Esse espaçozinho é para o sêmen. Quando escorrer o sêmen, ele vai preencher esse espaço. Então, tem que ter esse espaço aqui. Então, aí, o homem vai ter relação sexual. Logo após o homem ter a relação sexual, o que vai acontecer? A camisinha vai ficar cheia de esperma. Então, para simular isso, para vocês entenderem a forma como é feita, né? Para vocês entenderem a forma como é feita, a etapa 4 e a etapa 5, o que é feito? Depois que o homem tem a ejaculação, o que significa isso? Ele vai deixar o sêmen aqui, né? Para simular o sêmen, eu estou usando um creme de pentear, que tem mais ou menos a viscosidade do líquido, né? Do sêmen, no caso. Então, imagina que aqui na camisinha está o sêmen. O que é feito, então? Você pega aqui pela borda e dá um nó. Com muito cuidado para não escorrer, tá? Isso aqui, o homem já tirou o pênis do canal vaginal, já tirou a camisinha do pênis, deu um nó e joga no lixo, obviamente. Por quê, galera? Temos que lembrar que no esperma, não tem só espermatozoides. Se tiver vírus, bactérias, né, que causam doenças sexualmente transmissíveis, se você tiver contato com algum machucado, corte na mão, ele pode, esse problema, ele pode infectar você ou qualquer pessoa que tenha contato. claro que o vírus, a bactéria, não sobrevive para sempre aqui dentro do esperma, tá? Então, aqui, descarta no lixo, né, corre lá e lava as mãos. Ok? É assim que se faz o uso, então, do preservativo masculino. Mas a gente não tem só o preservativo masculino, a camisinha masculina, nós temos também a camisinha feminina, né, ela é muito menos utilizada no Brasil. Ah, e vale lembrar que tanto a camisinha masculina quanto a camisinha feminina são distribuídas gratuitamente nos postos de saúde, tá? Então, não precisa comprar, basta lá e pegar a camisinha masculina ou feminina que elas são gratuitas. A feminina é muito, não é muito comum, as mulheres, muitas mulheres nunca nem viram, né, e eu tenho também uma aqui que eu vou mostrar pra vocês, ela é muito maior, olha o tamanho, olha a diferença da masculina, né, essa que eu acabei de abrir e da feminina. Então, muito maior. E como que ela é colocada no corpo da mulher? Então, da mesma forma que a masculina, temos que ter cuidado pra abrir, essa embalagem aqui da feminina, eu confesso que ela é mais resistente que a masculina, a masculina não abre rápida, mas a feminina com as mãos tô tendo uma certa dificuldade. Mas, caso não consiga, a gente pega uma tesoura, deixa eu ver se tem um lugar, se tem um trago aqui. Não, não pega. Então, vou tentar aqui com a mão, se não der com a mão, pega uma tesoura e a gente coloca com cuidado. uma tesoura agora, se vai atrasar a minha mão. Beleza, olha só, conseguiu. Era só direito. Aqui, aqui dá pra abrir também. Consegui abrir. Ela também vem lubrificada, bem lubrificada. E observe aqui, ela tem dois anéis. esse anel aqui aberto, ele vai na entrada da vagina e esse daqui é o fundo. Então, ele lembra um quadro. Esse aqui é tampado, esse menorzinho aqui é tampado. Esse aqui é aberto. A mulher coloca, então, tira, vê se não, igual a masculina, vê se não tá furada, se não tá ok. Após isso, como que é feito? A mulher, com os próprios dedos, introduz essa parte aqui no canal vaginal e com os dedos ela vai posicionar lá dentro do canal vaginal. Assim, olha aqui, olha aqui a imagem onde fica. Esse anel maior na entrada da vagina e esse aqui lá no fundo. Dessa forma aqui que a mulher vai colocar. Ok? Ela mesma, com os dedos, introduz no canal vaginal. O homem vai ejacular aqui, mesma coisa, vou usar aqui um creme de penteado, eu posso mostrar a marca no YouTube, por isso eu tirei o rótulo. Então, vou colocar aqui, isso vai simular o esperma, o esperma vai ficar preso aqui dentro, então ele não vai entrar em contato com o útero, onde ele podia encontrar o ovócito. Da mesma forma que a masculina, eu vou dar um nó, a mulher tira, ela fica nova de novo, com o sêmen aqui, dá um nó e isso aqui vai pra onde? Para o lixo. E da mesma maneira que nos homens, lavar as mãos para evitar contato com micro-organismos que possam infectar o organismo de quem tiver contato. Belezinha? Então, a camisinha é super eficiente, super prática e além de evitar a gravidez, é o único, o único método que previne doenças sexualmente transmissíveis ou infecções sexualmente transmissíveis. A camisinha feminina é para ser usada internamente no corpo da mulher. Sua estrutura conta com dois anéis. Um deles deve ser introduzido dentro do canal vaginal, como eu mostro aqui, esse aqui, introduzido dentro do canal vaginal e recomenda-se o uso de preservativo masculino, também pode fazer o uso de preservativo masculino. o diafragma. Galerinha, o diafragma é uma capinha de borracha, ele também é um método de barreira, ele é um anel e aí o diafragma, eu tenho ele aqui, prestem atenção no meu quadro que ele vai se transformar dos métodos contraceptivos. não sei se está dando para vocês verem aí, mas aqui eu tenho a camisinha masculina, camisinha feminina que eu já mostrei e agora estou falando dessa capa aqui, diafragma. É como se fosse uma capinha mesmo, uma cuia pequena. esse diafragma, ele é introduzido no canal vaginal, mulher coloca ele ou ginecologista, tem alguns que tem até um suporte para a mulher introduzir no canal vaginal. E muitas das vezes o diafragma, ele pode ficar até oito horas dentro da mulher, para os espermas morrerem, os pilotozoides morrer lá nesse canal e não fecudar o ovócito. Após esse tempo, ele deve ser retirado, lavado com água e sabão neutro e guardado em um estojo próprio. Ele vem em um estojo condicionado, não vem assim solto, mas ele vem em um estojo e ele é reciclável, ou seja, o que você lava e pode reutilizar. A vida útil vai depender de quanto tempo você cuida dele, porque se não cuidar, ele pode infeccionar, pode causar alergia na mulher, então depende dos cuidados. Esse método só interfere, não interfere no ciclo menstrual, não é o que os hormônios nem nada, o que interfere são as fílulas, são os hormônios que a mulher toma, mas ele não interfere. Como é colocado, então? Ele vai lá no colo do útero, ele vai aqui na entrada do útero, que é o canal vaginal, o diafragma é colocado aqui, tampando o útero. Dessa forma, o esperma não consegue passar para o interior do útero para fecundar o espermatozoide mais ou menos aqui. Lembrem que ele fecunda aqui na tuba do útero. Então, meninos, ele é colocado aqui. A mulher pode conseguir com o dedo ou não. Às vezes vai ter que usar no suporte ou até o médico ginecologista coloca para a mulher. Para aumentar a sua eficácia, muitas vezes é usado um espermicida, uma pubada que coloca lá dentro daquela capinha e aí caso algum espermatozoide ou outro passe em um vãozinho lá, ele vai encontrar essa espermicida, é uma pomada, um gel, e morre. Então, muitas vezes é usado espermicida. E como eu disse para vocês, alguns diafragma, você já compra ele com suporte e esse suporte ajuda a mulher a colocar ele lá no colo do útero. O espermicida é esse aqui, o gel espermicida. deixa eu aumentar aqui a câmera para vocês verem. Acho que agora deixa eu tirar uma iluminação aqui. Um pouco. Acho que agora está dando para vocês verem. Aqui, né? O espermicida e aqui o diafragma. Ok? Então, meninos, é assim que funciona esse mais um método de barreira que pode ser utilizado. O diafragma encontra-se na farmácia. Não é distribuído gratuitamente igual a camisinha. É um método barato, relativamente barato. Custa em torno de 20 reais, se não me engano. O gel espermicida é um pouco mais caro, mas em torno de uns 10 reais. Na verdade, eu não pesquisei. Eu estou chutando mesmo. Eu acredito, já me falaram algumas pessoas que é por essa faixa de preço. Galerinha, então, nossa aula termina aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem, assistam de novo. É muito interessante. Mas a gente não acabou os métodos contraceptivos. Na aula da semana que vem, nós ainda vamos estudar os hormonais, que são as pílulas. Nós vamos a pílula do dia seguinte, o cirúrgico, que é a ligadura de trompas, a vasectomia no homem. E vamos também estudar o DIU, que é o dispositivo mito-uterino, no fundo do útero. E a gente vai entender como que funciona mais esses três tipos de métodos. Porque hoje a gente só estudou os de comportamento e os de barreira. Então, está faltando mais esses três aí. e eu aguardo vocês, então, na nossa próxima aula. Na nossa próxima aula, se Deus quiser. Tá? Então, assistam de novo, mais uma vez. Peguem um livro, dê uma estudada. É muito interessante e vai para a vida toda como bons conselhos também. Tá bom? Um abraço para todos.